Olha, o jogador gaúcho Jarro Pedroso foi suspenso por dois anos do futebol por participar de um esquema de manipulação de apostas, hein? Ele cometeu um pênalti combinado com apostadores em uma partida entre Caxias e São Luís pelo gauchão desse ano. Ele vestindo o uniforme do São Luís, né, teria cometido um pênalti para faturar aí cerca de 30 mil reais. Eduardo Carvalho. Em menos de 20 minutos de jogo, Caxias teve uma grande oportunidade de empatar a partida contra o São Luís. O duelo, válido pela sétima rodada do gauchão, em fevereiro deste ano, foi marcado pelo pênalti cometido por Jarro Pedroso, o então camisa 7 da equipe de Juiz. Conforme a investigação do Ministério Público de Goiás, o atacante gaúcho Emilton Pedroso, conhecido como Jarro e que hoje atua no Inter de Santa Maria, recebeu 30 mil reais antes de entrar em campo. O valor foi encaminhado pela esposa de Bruno Lopes, o principal líder da quadrilha das apostas esportivas. Nos prints anexados ao processo, os apostadores relatam dificuldades durante a negociação com o atleta. Depois, as conversas mostram eles vibrando com a penalidade. O atleta prestou depoimento e confirmou o recebimento dos valores, mas disse que só aceitou participar depois de ter sido ameaçado pela quadrilha. Segundo ele, o dinheiro foi devolvido e um boletim de ocorrência foi registrado. Ontem, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul se reuniu para julgar o caso. As normas desse código têm que ser interpretadas em favor da disciplina. É o que diz o artigo do Rio Grande do Sul. Então, que não venha chorar e que dê, não, mas na dúvida vamos atover. Não é ali assim, na dúvida vamos manter a integralidade do esporte, que a gente possa voltar a confiar no esporte. E para voltar a confiar no esporte, essas pessoas têm que ser punidas de forma legal. A defesa não apresentou provas do boletim de ocorrência ou da devolução do dinheiro. A decisão dos relatores foi pela suspensão do jogador por dois anos do futebol. Também foi estabelecida a multa de R$ 100 mil, que deve ser paga por ele ou pelo São Luís. Nós temos que colocar a pena máxima para o pessoal pensar bem. Um atleta aí que já tem experiência, joga a bola há 14 anos, então ele sabe muito bem das atitudes e principalmente das consequências. O advogado Cristiano Uraque, que representa a Jarro, disse que assumiu o caso recentemente. E por isso, não tinha os documentos para apresentar no julgamento. A defesa está reunindo provas e deve recorrer nos próximos dias. Agora, esses jogadores precisam se sujar desse jeito. Eu sei que apenas 5% dos jogadores profissionais brasileiros ganham salários aí, fortunas, né? Fortunas mensais, podemos chamar assim. 5%. A grande maioria aí vive com 1, 2, 3, até 10 salários mínimos. Agora, se ganhar pouco fosse argumento para enveredar para o mundo do crime, a gente viveria numa espécie de cadeia, país cadeia, né? Porque 70% da população brasileira sobrevive com o salário mínimo. E nem por isso vai roubar, vai furtar, vai matar, vai traficar, vai estuprar, vai cometer crimes. Então, isso é o fim da picada, um negócio desse, gente. Fim da picada, olha só, é mais um jogador envolvido no meio de tantos outros. O tal do Bruno aí, o Breno, não sei, né? O que seria o articulador aí. Você imagina o que esse jogador não faturou. Para que isso, gente? Me diga, para que? Olha aí, ó. Né? Ele provocou o pênalti para ganhar 30 mil reais. E ainda diz que devolveria o dinheirinho, é? O dinheirinho? Ah, sim, devolveria sim, tá, tá bom. Agora, para nele? Lógico que não vai parar nele. Tem muitos outros atletas aí, né? Que cederam as oportunidades, para não falar outra coisa, né? Cederam as propostas aí de ganhar um dinheirinho fácil, né? Causando prejuízo às casas de apostas, causando prejuízo para todo mundo, na verdade, né? Para todo mundo. Porque só quem ganha é quem está envolvido no esquema. O apostador, o intermediário, lá são essas pessoas que acabam ganhando uma verdadeira fortuna.